Então bora lá rapaziada, aqui hoje temos várias coisas a se fazer Até porque pra quem não sabe, o mundo ninja está tendo guerra É, eu não sei, mas o que você quer fazer, Golden? O que eu quero fazer, vocês descobrirão, alguma hora Ué, como assim alguma hora? Tipo, os zanos, rapaziada, eu acho melhor a gente se preparar Você tá ameaçando a gente, é isso mesmo? Ô, por que? Por que você tá explodindo? Meu Deus, cara! Calma, gente Ele mandou, ele mandou a fila aqui Grazing, manda seus clones agora Gente, eu vou matar ele Ô, Herbert, ô, Herbert, vê o Biakugan Eu acho que não é o Golden, olha a voz dele Bom, e como vocês podem estar vendo, eu e meus amigos de Konoha Meio que reconstruímos a vila Algumas coisas receberam algumas modificações Tipo, a casa do Gabislo mudou bastante A minha casa mudou um pouquinho O parquinho está bem menor E a casa do Herbert já tá aqui em dia A única pessoa que não tem casa ainda é o Rhinos Mas é porque ele é preguiçoso e não construiu a casa dele Bom, mas acho que tá na hora de eu falar com meus aliados de Konoha Pra gente decidir estratégia de guerra Então eu vou ver se eu chamo todo mundo aqui com o meu Hirashin Opa, Crazy, foi você que puxou? O que que aconteceu? Bom, eu tentei puxar todo mundo Só não veio o Gabis, cara Você tem que parar com essas coisas aí Oxi Você me puxou lá pra cima, seu maluco Correu mal, cara Acho que eu errei meu jutsu Eu tô falando, ele tem que parar com essas coisas aí, mano Uma hora eu vou infartar Então, né, cara Mas fala aí, Crazy Por que você me chamou aqui e chamou todo mundo? Então, é... Bom, vocês sabem que tá tendo guerra, né? Sim Inclusive, foi uma bela reforma, né? Valeu, hein, amigos Todo mundo trabalhou junto pra colocar isso aqui em dia e em ordem Bom, eu chamei vocês aqui Porque eu acho que como o Hokage tá na hora de eu agir, né, não? É, tá bom, né? Sim, né? Um pouco atrasado, eu diria Mas, ok Bom, então eu acho que tá na hora de Konoha Literalmente aceitar essa guerra e entrar e lutar por ela Ah, porra, mano É isso aí, mano Ó, ó, ó Já vou logo invocar aqui, ó Não! Não! Ele vai chamar... Ah! Ah, ele chamou o Girino! Tá bom, né? Bom, eu esperava algo Eu tinha sem choque É, eu esperava algo assim a mais, mas enfim Pois, e que que é isso aí, velho? Cadê o Rhinos? Cadê o Rhinos? O que você fez com o Rhinos? Na verdade, o Rhinos foi pra algum lugar Calma aí, parado É óbvio, né, gente? Foi pra um local bem, bem aconchegante pra ele E você veio até aqui fazer o que com essa sua roupa, mano? Ah, eu vi falar pra vocês que vocês estão apuros Por quê? A gente tá em três aqui, amigão É, então, acho que você não pode fazer Em Konoha Você vai declarar uma guerra em Konoha? É claro Cara, você tem muita ousadia de continuar aqui, cara Bom, ou você vai embora da nossa vila por bem ou você vai por mal É, e acredite, por mal não é uma escolha muito sábia Eu quero ver vocês fazerem alguma coisa contra mim Galera, se afastar um pouquinho aí, galera Então Galera, ele tá no Geijutsu, ele não consegue fazer nada Eu vou descer um Rasengan nele Gamui! Rasengan! Ah! Ah, Ronaldo, você soltou o Rasengan Maldito! Maldito! Tá, bom, mas descobrimos que estamos em guerra Cês viram, né? É, pelo jeito sim, mas cadê o Rhinos? Cara, eu posso passar, então, uma missão pra cada um de vocês? Gabs, sua missão é bem importante Pode falar, meu amigo Tentar ir atrás do Rhinos Já que você é o braço direito aqui na nossa vila Ir atrás do Rhinos Cê consegue tentar ir atrás dele e passar a coordenada? Posso tentar, cara Então fechou E eu vou falar com o Herbert, demorou? Demorou Meu parceiro Herbert, preciso falar contigo Opa, pode falar É, foi mal aí pelo Gangorra É, acho que eu exagerei no chakra Não, tá de boa, cara Bom, você é muito forte Eu posso sair um pouco da vila? Pode, mas o que você vai fazer? Cara, eu vou atrás do poder supremo da cura Ah, caraca Isso vai ser em ótima hora se você conseguir Então, eu tenho um plano pra ficar mais forte Mas pra isso você cuida da vila Não, beleza Pode deixar comigo Eu vou informar aqui e vou ficar de vigia com os clones Ah, o Mindor tem ser Eu volto, pode ser? Beleza, beleza Qualquer coisa eu te chamo Você tem a marca em mim, né? Tenho, tenho todo mundo da vila Beleza Se você ver meu chakra abaixando muito Você dá TP pra mim Demorou Então sim, rapaziada O meu objetivo hoje é liberar o poder mais forte da Kurama Pra desse jeito Eu conseguir usar o meu poder total Atualmente eu tenho três poderes dentro de mim Eu tenho meu Rinnegan Supremo Eu tenho o chakra da Kurama Que é a biju mais poderosa dentro de mim E também sou o Wotsutsuki Porque eu consegui derrotar o Ishiki Então eu sou muito poderoso E pra eu conseguir atingir o poder máximo da Kurama Eu tenho que fazer três objetivos Sendo eles Derrotar o Naruto com o manto da Kurama Derrotar o Sasuke de Boruto E por último derrotar o Hagoromo Então eu preciso ir atrás de um Naruto Ele é o primeiro ninja que eu vou em busca Ser humano imprestável De quem é essa voz? Eu sou o Ishiki E... Tá, o que você quer comigo, meu parceiro? Você não vai conseguir esse barion Claro que eu vou conseguir, cara Eu vou te dominar antes disso Em 24 horas eu vou te dominar Então você quer dizer que eu tenho apenas 24 horas pra conseguir o barion? Caso você não consiga, eu irei dominar o seu corpo Ai, cara Eu acho que ele tá mentindo É bom fazer uma pergunta pra minha amiga Kurama É verdade, pirralho Se você não conseguir pegar minha força total em apenas 24 horas O Ishiki vai dominar o seu corpo E eu não vou poder fazer nada Bom, já que é a verdade É bom correr E eu preciso encontrar um Naruto E eu acho que eu tô vendo um aqui na frente Acho não Tenho certeza Encontrei o Naruto Rank S Bom, então eu tenho que derrotar ele Tá, aqui começa a minha luta contra o Naruto E ele é bem poderoso Com ele eu vou ter que usar até meus Jutsus Toma Tá, chamei os clones da sombra Eles vão tirar boa estamina do Naruto Sai daqui Meu Deus, o Naruto é muito forte E boa Consegui derrotar o Naruto O meu primeiro boss eu já consegui derrotar Galera, aqui na frente eu encontrei um Sasuke Junto com o Jiraiya Talvez isso seja o destino Bom, mas já não vou perder tempo Vou soltar o Amaterasu nele Solto o Jutsu clones da sombra também E ainda vou usar o meu Genjutsu Vou usar o Genjutsu e o Uchiha Toma E agora eu consigo bater nele que ele tá seco E paralisado Sai daqui Itachi Ele veio defender o irmão dele Tá, vou conseguir derrotar o Sasuke Derrotei o Sasuke E agora só falta derrotar o Itachi Boa, derrotei o Itachi também Sinto que meu poder está crescendo cada vez mais Eu vou sair daqui logo, logo É isso mesmo, sua raposa Estamos ficando mais forte Nossa, galera, achei Tava bem nas minhas costas Olha que pilantra, cara E ele é rank S E é o mob que mais tem vida Já vou chegar no clones da sombra Nossa, vou ter que soltar até mais E também vou usar o Genjutsu nele Pra ele ficar parado Já, ele tá parado Ficou paralisado no meu Genjutsu Agora é só bater Ah, ele voltou Meu Deus, ele é muito forte, galera Ele é muito forte Solta mais clones Tá saindo Calma aí, Kurama Calma aí, Kurama Ele é muito poderoso Cuidado Tá, beleza, cara Eu sei disso Genjutsu nele E agora bato Tá, no Genjutsu dá pra derrotar muito ele, galera Só tem que tomar cuidado com os mobs em volta Meu Deus, ele é forte Ele é muito forte Tá, prendi mais uma vez Tá, eu tenho que ficar de longe Eu tenho que ficar de longe Ele voltou Prende de novo Mano, que estratégia roubada, galera Mais uma vez Eu vou conseguir derrotar Eu vou conseguir derrotar Eu vou conseguir... Boa, derrotei Derrotei Nossa senhora Meu poder está crescendo Você tá sentindo, Kurama? E se liga no meu modo barinhão, galera Agora sim eu estou com a força no máximo É, você finalmente conseguiu derrotar o Ishiki E agora nós tornamos um só Bom, então eu acho que tá na hora de nós ir pra guerra Vocês acharam que não ia ter, né? Mas é óbvio que no último dia de Naruto Vai ter o Kati dos Escritos aqui em Konoha Senão eu seria um péssimo Hokage, eu diria E o primeiro escrito que vai aparecer no Kati dos Escritos É o Isaac Brito Que fez esse desenho sensacional Da minha skin com cabelo amarelo Eu acho que é o cabelo do Naruto Ficou muito bonito E muito obrigado, Isaac, pelo seu desenho E o segundo escrito que vai aparecer aqui no nosso Kati dos Escritos É o meu primo Olha que ironia Eu tenho um primo de apenas 3 anos E ele fez um desenho pra mim Ele mandou um áudio muito fofo Então muito obrigado, Teozinho, pelo seu desenho Ficou espetacular E eu acho que era pra ser eu junto com o Kaneki Ou sei lá Mas como parece, a Kurama vai entrar aqui também Então muito obrigado, Teo, por me mandar o seu desenho E pra aparecer no nosso Kati dos Escritos é bem fácil Tem duas formas Uma delas é você me seguir aí no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela E mandar o seu desenho Que desse jeito, o seu nome vai aparecer aqui na plaquinha Junto com o seu desenho E a segunda delas é você ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro vai ter o seu nome na placa Incolorido Não precisa nem mandar desenho E vamos voltar Que agora é a hora da guerra Tá, alguma coisa Oxi Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo aí? Eu acho que vai chover, maluco Olha como é que o céu tá Ah, mano Ah, mano Ô, ô Você é o Hokage das Sombras, tá? Tem um céu com o olho de Sharingan, eu acho Sei lá E você tá falando de chover? Mano, é porque assim Primeiro eu achei que ia chover Aí é que eu já tava aqui Porque eu tô usando pra vigiar a vila Fala se não é um bom lugar escondido Verdade Mas se fosse chover Só se fosse o meteoro do Madara, né? Eu ainda não tinha visto essa lua aqui não, hein? Tá vendo essa lua, cara? Mas o que que o Gabi... Ô, seu esquisito O que que você tá fazendo? Eu tô me escondendo desse céu aqui Oxi Ele também achou que ia chover Olha ali O que que é aquele maluco ali? O que que você tá fazendo, Golden? Ô, Golden O que que é isso aqui, Nui? O que que ele tá rindo? Tá, mas cadê ele? Não sei, pô Ele tava aqui agora? Oxi Oxi, você viu isso? O cara coringou Então, ó, Gabi O que que você tava fazendo ali? E por que o Golden tava perto? Bom, é porque tá com esse tempo de chuva, né? Então, tipo assim Chuva de meteoro, né? Olha o tempo de chuva Olha o tanto de nuvem no céu Vai chover Ai, cara Mas eu tenho uma coisa pra dizer Posso dizer uma coisa rapidinho? Você encontrou o Rhinos? Não, mas eu consegui evoluir uma técnica minha Deixa eu ver Não é um meteoro, né? Não, não, não Calma aí Primeiramente tem que carregar meu chakra, né, meus amigos Então, carrega aí, meu mano Então, rapaziada Vocês lembram que no início do dia de hoje Eu invoquei um sapinho, né? Aham Aham Nossa, mentira Vai vir uma rã agora Eita Eita É, meus amigos Fiquei mais forte Gabis, eu acho que eu tô com um pouco de inveja, mano Você tá com inveja? Calma aí, eu vou fazer algo também, tá? Eita, eu se mordo invejosa Toma, toma Toma Invejoso? Que isso? Toma 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 Invejoso Ô, louco Agora que eu tenho o barion, eu tenho muito chakra, cara Gente, eu tô com problemas de conexão Calma aí, eu vou puxar eles de volta Eu vou puxar eles de volta Pronto, foram todos puxados de volta para a dimensão dos sapos Meu Deus, cara De onde você tirou tudo o chakra? Você não era um Hokage sem chakra? Cara, por algum motivo Quando eu equipei o barion Eu tenho agora, eu acho que mais de 800 de chakra Caraca Não, mas calma aí Eu tenho 1.200 e não consigo invocar nada É, foi mal, cara É porque eu sou... É o protagonista do Hokage É, então Bom, rapaziada Então eu acho que nós só temos que se preparar para o que vai vir, né? Porque algo bom não tá vindo É chuva, eu já falei Eu tô vendo um pássaro azul ali no céu, ele não mostra Que pássaro azul? É chuva, mano Olha ali, mano Tem um pássaro azul ali Olha aqui Preparem para o Kinos Opa, e aí? Pássaro azul Pássaro azul aqui não tem nada não, tá? O que você tá fazendo aqui, Golden? Não, não Meu Deus Nossa, de novo Meu Deus Golden, porque o céu tá desse jeito Você tá preocupado com o céu? O cara fez um... Não tem a remota aqui, um tornado no meio da vila Rapaziada, chegou a hora da batalha, então Vamos se separar? É o plano da lua Bom, rapaziada A vila tá sendo atacada E o que que tá acontecendo? Eu não tô enxergando nada Rinas, você voltou Por que você tá com esse manto? É, infelizmente ninguém foi me buscar, né? Te buscar? O Gabi só atrás de você É, mano Eu fui lá, mó tempo Calma Fica parado aí no Genjutsu Calma aí, calma aí Por que você tá fazendo isso, Rinas? Mano, literalmente eu fui levado E ninguém se preocupou comigo Você ainda atacou a bandana de Konoha Você não quer se render e voltar pra nossa vila? Infelizmente não, Crazy Certeza? Eu vou ter que te matar E vou ter que matar todas essas pessoas Você acha que você consegue derrotar o Hokage? Claro, olha as minhas mil mãos Então demorou Rinas, eu quero fazer uma batalha digna contigo Demorou? Ah, tá bom, né? Então vai, no já você está pronto? Sim Então demorou Você vai se arrepender de ter desafiado o seu Hokage Tá, venha, Rinas Toma aqui Crazy, você acha que esse barinhão vai fazer o que comigo? Toma aí Demorou? Você só vai tomar por Jutsu aí E vai, clones É, você é bem poderoso até Bom, atualmente você tem força pra entretener os meus clones, você acredita? Mas agora você vai tomar da minha espada de amateraço Toma Espada com amateraço? Um fogo que nunca apaga? É isso aí mesmo Toma Falei pra ele não desafiar o Hokage Infelizmente, galera Pra ter paz tem que ter alguns sacrifícios Mas eu ainda vou salvar todos Eu só preciso ver o que esses caras estão fazendo E eu acho que eles estão lutando ali na frente, meus amigos Eu acho que é bom investigar E, oxe Galera, o que que tá acontecendo aqui? Não, sai Não, não Não, não, não Não, não Mandei ele pro Skullo infinito Agora são vocês dois Jutsu, multi-clones da sombra Toma Coloquei ele no Genjutsu Coloquei ele no Genjutsu Kamui Foi Muni, é Genjutsu É Muni mesmo? Vambora, Crazy Vambora, a gente consegue Toma Calma aí, Everton Segura um pouco Que eu vou preparar o meu Jutsu mais forte Vai, vai, vai Se prepara, prepara Demorou pra isso Eu vou precisar até do meu Barion Beleza Eu vou ter que ativar E liberar todo o meu poder Toma Desse jeito Eu liberei esse poder chamado Tsukoyomi Ô, Everton Tá na hora, Everton Vai pra longe Vai pra longe Vai pra longe Já tô longe Já tô longe Calma aí Vai fazer alguma coisa contra mim, é? Tsukoyomi Pronto, Everton Ele tá no Genjutsu eterno Um Genjutsu infinito Que? Como é que você conseguiu esse poder? Por conta do Barion Eu liberei o Tsukoyomi Caraca Mas é sério Ele não vai fazer nada? Não, cara Não vai fazer nada E, bom Eu quero fazer uma pergunta, cara Eu acho que esse mundo aqui Teve muitas guerras E muitas perdas É, é verdade Mas você quer Fazer tudo voltar ao normal? Como a gente pode fazer isso? Eu posso usar o poder De todos os meus olhos No caso desse meu Renegã E sacrificar a minha Kurama Em busca de fazer O Tsukoyomi infinito Só que eu não tenho muito chakra Você tem mais de mil de chakra, certo? Certo, certo Olha aí Mais de mil É, então acho que é isso que eu vou ter que fazer Se você me emprestar o seu chakra Carregar junto comigo E os outros Konyomi A gente pode resetar esse mundo Cara, é perfeito A gente tem que reviver todos os nossos amigos E fazer todos que ficaram do mal Voltar do bem Como precisa corrigir isso tudo Porque as coisas acabou assim Olha o Golden O estado dele no Genjutsu, cara Nossa, velho, é lamentável Mas a gente vai corrigir isso, certo? É certo Com isso eu vou ter que sacrificar a minha Kurama Então eu vou me despedir dela Tchau, meu amigo Foi muito bom ficar ao seu lado Você ouviu ela falando, Everton? Eu ouvi, cara Eu ouvi Você consegue me emprestar então o seu Jutsu? Sim Então tá Carrega sua energia Que eu vou usar nesse exato momento O Tsukoyomi infinito Pode pegar o quanto quiser Então vai Agora Já Todas as amizades Todas as batalhas e conflitos Traições e brigas por poder Angústia Inveja e ansiedade Tudo será recomposto Porém isso tudo não passará de um Genjutsu Assim criando um falso final feliz